Alô Torre, Torre, alô, alô, alô Torre, Delta na final, o Delta na final Torre, o Delta na final, Torre, o Delta na final, Torre, o Delta na final, Torre, o Delta na final Delta, na pista 02, Delta, na pista 02, Delta, na pista 02, Delta, na pista Roda, ferrolho, alavanque neutro, Flap, Flap, todo embaixo Olho na pressão do óleo Flaco, Flaco, todo embaixo Acesse seu nariz na pista Flaco, Flaco, todo embaixo Mantenha na mistura rica Flaco, Flaco Torre, o Delta na final 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 Delta, na pista 02 Delta, na pista 02 Delta, na pista 02 Delta, na pista 02 Roda Ferrolho, alavanca em neutro Flaco, 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 todo embaixo Olho na pressão do óleo Flaco, 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 todo embaixo Acerte seu nariz na pista Flaco, 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 todo embaixo Mantenha na mistura rica Flaco, Flaco Torre, o Delta tá no chão 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 Obrigado.